Para Raquel, gravidez não é sinônimo de sedentarismo. Aos oito meses, carregando o Gustavo aí na barriga, ela levanta peso, puxa, caminha tranquilamente na esteira e não para não. A academia sempre fez e continua na gestação, fazendo parte da rotina da jovem. A gente sofreu algumas adaptações nos treinos, a intensidade diminuiu um pouco, algumas posições e exercícios a gente também não faz e substituiu por outros. E dessa forma a gente conseguiu montar um treino que fosse específico para esse período da minha vida. Raquel, que tem 22 anos, engordou apenas 4 quilos até agora. A jovem ressalta os benefícios da gestação bem tranquila, aliada ao exercício físico. Eu senti que o meu inchaço melhorou demais, meu controle de peso foi ótimo durante a gravidez toda, minha disposição no dia a dia também melhorou muito. Segundo este ginecologista e obstetra, se mexer durante a gestação faz muito bem. Aliás, para todos, né, grávidas ou não, homens ou mulheres. Então, com alguns cuidados, as gestantes podem sim procurar se exercitar com acompanhamento de profissionais. Os primeiros três meses de gestação é um momento no qual a paciente experimenta as primeiras modificações no corpo, muito enjoada, muito vômito, quedas de pressão. Então, para aquela paciente que nunca realizou atividade física, a gente ainda não aconselha nos primeiros três meses a realizar. Agora, aquela que já está habituada, ela poderá até manter a atividade física nos primeiros três meses, desde quando não sejam atividades que incurram em risco, como a prática de alguma atividade física de alto impacto ou a prática de uso de bike, de bicicleta. As dores e desconfortos para algumas mulheres são comuns durante a gravidez, mas de acordo com o especialista, o exercício físico pode ajudar a amenizar estes sintomas, além de proporcionar bem-estar ainda maior durante os nove meses. Para ela poder suportar melhor estas modificações, menos queixas dolorosas de membros inferiores, de coluna lombar, coluna cervical, braço. Então, quem pratica atividade física suportará melhor estas queixas durante o pré-natal. E quando chegar a hora, aquele esforço de exercícios diários pode fazer uma baita diferença. Isso porque se exercitar serve como uma preparação para o parto, melhorando os tecidos musculares e a zona pélvica. Quem está acostumado a realizar atividade física, terá uma recuperação no pós-parto com maior tranquilidade e com menos dificuldade. Quando o bebê nascer? Quando o bebê nascer eu vou continuar. Ele vai estar dentro da academia, correndo em volta junto com a mãe. Eu vou estar formado, ele vai estar junto e vai nascer dentro da academia.